Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo do meu canal sobre finanças e investimento pra você. Hoje é dia do quadro Pergunte ao Bona. Nesse quadro, que vai ao ar sempre aos sábados, eu respondo as dúvidas que vocês colocam nas minhas mídias sociais. Então é importante sempre você colocar a hashtag Pergunte ao Bona, porque eu faço o filtro das perguntas por essa hashtag, pra ver as perguntas e escolher aquelas que eu vou responder. Então sempre que você for colocar sua dúvida, coloque sempre com a hashtag, porque aí pode ser que eu selecione a sua pergunta pra poder fazer aqui o quadro, beleza? Antes de começar o vídeo de hoje, quero lembrar você, como sempre, de se inscrever no meu canal e também marcar o sininho que tem aqui abaixo pra receber as notificações pra cada novo vídeo que eu postar, beleza? Então isso é uma forma, né, como sempre eu digo, de você me dizer que gosta dos meus conteúdos e com isso eu vou continuar dividindo minhas experiências reais no mercado financeiro, publicando novos vídeos aqui, tá? Então isso é muito importante pra mim e pro canal. Bom, vamos à pergunta de hoje, que é a do Pedro Sartório. O Pedro perguntou o seguinte, fiz um fundo de renda fixa no banco que eu movimento, com a intenção de banir a poupança. E essa é a reserva de emergência dele. Esse fundo tem um resgate automático para a conta corrente. Sendo assim, todo depósito que eu faço, transfiro para o fundo e todo cheque que eu passo, por exemplo, ele resgata automaticamente do fundo. É cobrado uma taxa de administração nesse fundo de 1% ao ano. André, dessa maneira é uma boa opção? Eu estou fazendo um mau negócio? Não, você não tá fazendo um mau negócio, não. O que você tem que avaliar é se isso realmente é representativo, mas também se não te gera trabalho nenhum, ótimo. Deixa eu detalhar melhor isso aí. Eu acho interessante porque qualquer dinheiro que você deixa na sua conta, ele vai estar sendo remunerado dessa forma. Então, da forma como você fez, sempre qualquer real que estiver lá aplicado vai gerar alguns centavos de rentabilidade para você. Isso é uma conduta que não tem como falar mal. Agora, talvez este fundo, os fundos com essa característica, normalmente eles têm um desempenho ruim, tá? Eles têm um desempenho bem menor do que os outros fundos. Porém, os outros fundos que não têm essa característica não dão essa possibilidade do resgate automático normalmente. Então, nesse caso, o que eu acho interessante é que essa sua conduta é boa, não vai ter nada de ruim para você. E mesmo que essa rentabilidade desse fundo seja ruim, mesmo que isso ocorra, ele tem uma vantagem com relação à própria poupança, porque a poupança rende de 30 em 30 dias. Então, o fundo vai render todo dia. Então, quando você vai resgatando, ainda assim você vai pegando uma beiradinha ali de centavos de rentabilidade todo dia. O que eu acho que talvez não seja muito efetivo é que, assim, você faz isso com esse fundo e, de repente, você coloca o dinheiro, que é o dinheiro, ah, eu recebi no dia 10 e vou pagar minhas contas no dia 20, no dia 25, dia 30, então vou ganhar um centavinho nisso aí. Legal. Só não creio que vai ser significativo, assim, a rendabilidade ao ponto de você... Mas é o dinheiro que está na mesa, então você está pegando. Não importa que é centavo, é só você clicar lá e fazer. Para você ter uma ideia, na minha conta eu também tenho uma aplicação dessa daí. E o banco faz lá automaticamente. Eu não estou nem preocupado com a taxa, porque realmente vai ser pouco de qualquer jeito. O que importa é essa facilidade aí de ganhar qualquer coisa. Mas não é esse aquele dinheiro de investimento que a gente separa, que escolhe um fundo, escolhe um ativo para montar uma carteira de aumento de patrimônio ao longo do tempo, formação de patrimônio. Não é isso. Esse é aquele ali para ganhar qualquer coisa. Então, assim, não está errado o que você está fazendo. Não tem como estar errado. Agora, se você faz isso, se você tem o dinheiro na poupança também, o que você pode pensar é o seguinte, vou deixar nisso aqui só aquilo que realmente eu flutuo durante o mês. Mas aquilo que sempre fica preservado, eu procuro uma outra aplicação um pouquinho melhor e deixo nela. Então, assim, eu acho que você tem essa oportunidade, porque normalmente esses fundos têm um desempenho muito ruim. E, além disso, toda vez que tem um resgate com menos de 30 dias, tem o IOF. Então, pode ser muito baixa a rentabilidade, mas ainda assim é maior do que a poupança, porque a poupança em menos de 30 dias rende zero. Ela só rende 30 em 30, ela não rende todo dia. Então, de qualquer forma, com o IOF, com o Imposto de Renda Alto, de qualquer forma, essa forma vai ser melhor, vai te dar um retorninho ali melhor. Só acho que você deveria pegar e deixar ali só aquilo que você realmente vai movimentar e colocar, separar uma grana, aquela grana que você vai guardando de verdade para formação de patrimônio e outros produtos que, muito provavelmente, esses outros produtos que você pode escolher que estão disponíveis no mercado financeiro, devem ser melhores do que esse fundo aí de renda fixa que você está utilizando. Mas é isso, é só isso, não acho a sua conduta equivocada. O dinheiro está na mesa, é só pegar, eu também pego, nos centavinhos. E beleza, e vamos nessa aí, né? No final do mês ajuda a pagar uma pipoca, de repente, né? Beleza? Mas, parabéns, é isso aí, dinheiro parado para quê, né? Qualquer centavinho que entrar está ótimo. Então, esse foi o nosso quadro de hoje do Pergunte ao Bona. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Se você quiser que eu responda a sua dúvida, coloque aqui na área de comentários que eu sempre vou olhar todas e selecionar algumas. E não se esqueça de utilizar sempre a hashtag, porque eu filtro na hora que eu vou olhar os comentários, eu filtro pela hashtag para olhar quem colocou as perguntas ali, fica mais fácil de eu localizar. Então, não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e entrar no blog de valor.com.br, cadastrar lá o seu e-mail e receber também minhas outras orientações sobre investimentos, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.